E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patif, sejam muito bem vindos a mais um vídeo, no vídeo de hoje sim o Super Unbox GTA pessoal Chegaram duas encomendas pra mim, eu vou abrir as duas e estão aqui jovens, é o seguinte, chegou Evirta, certo? E chegou Darkside jovens, sim Darkside, editora Darkside E é tudo relacionado a GTA, então vamos começar pela Evirta, vamos Evirta, lindamos vocês, muito obrigado por terem me enviado né velho Deixa eu já aqui mandar aquele cortinho maroto né, espero que eu não tenha colocado meu endereço aí na tela Não sei, eu sou do tipo de pessoa que sou meio lesado a ponto de fazer isso E vamos abrir aqui, ai que lindo finalmente, bom pra quem não sabe eu sempre pego primeiro a mídia digital E eles já iam ter me mandado a mídia física um dia antes cara, Evirta é muito zica né, eles iam me mandar um dia antes do lançamento do jogo Só que a minha internet falhou e eu não consegui confirmar com o representante, nossa que coisa mais linda do planeta Aqui está a capinha né, no plastiquinho e tudo mais, vamos abrir, vamos ver o que tem aqui dentro Então pessoal, pra quem não sabe eu compro a mídia digital sempre, porque cara eu amo, eu amo ter essa caixinha certo, eu amo ter a mídia física Porém eu compro a mídia digital sempre pra poder trazer os vídeos para vocês, porém eles já iam me mandar um dia antes velho Vocês tem noção, eles iam me mandar um dia antes do lançamento do jogo, só que ai eu fiquei sem internet, não pude confirmar com a loja o envio e tal E ai eles acabaram não conseguindo me enviar, mas quem comprou lá me falou no twitter e tudo, que recebeu muito rápido Então se você quiser receber muito rápido também com uma qualidade de entrega absurda, recomendo a loja Evirta Vamos fazer um unboxing rapidinho aqui, cadê minha tesoura? A gente perdeu a tesoura? Eu vou fazer a tesoura rapidamente aqui, vou só passar a tesoura e... opa, já foi E ai a gente vai ver o que tem na caixinha, porque afinal das contas eu não vi ninguém abrindo a caixinha né, a maioria das pessoas tá jogando a versão digital Então vamos... oi, saiu meu CD gente, abri muito, balancei muito Então vamos lá, o que que vem dessa vez? Joguinho, bonitinho, maroto, tá? Deixa eu ver, vem o manualzinho, além do jogo, vamos ver o que tem Ai o mapa, outro mapa, que tesão Ai gente, que lindo Bom, ganhei um milhão de doletas, certo? Que eu já vou também, então, eu não sei se vai dar pra somar esse um milhão com os outros milhão que eu já tinha ganhado com a mídia digital Ai, vem o mapa, eu tô muito feliz, velho, meu mapa já tava todo destruído, mapa novo, velho Nossa, vale comprar a mídia física só por isso, o link da Evirta tá aí na descrição, não deixa de comprar, tá? É o mesmo mapa, tá? Mas... ai, que lindo, cara, o meu tava todo estragado, eu vou emoldurar esse aqui Quero colocar no cenário Vamos ver o manualzinho, que que vem diferente, então Vem um milhão de dólares ali, um codiguinho, certo? E vem um manualzinho com comandos do controle e tudo mais, né? Então, só pra vocês terem uma noção, um encartezinho Beleza? Evirta, beijos, seus lindos Olha a arte por dentro, que animal, velho, da capinha Da versão de Play Ah, eu optei a mídia física, eu optei por Play 4, tá? No Xbox One eu tô só com a digital e vou ficar só com a digital por enquanto Talvez quando sair a versão comemorativa, que vem com aquela super versão Eu pego pra Xbox One só pra ter as duas mídias físicas Ai, que lindo, tô muito feliz, gente, muito emocionante ter isso aqui Ai, só a GTA pra proporcionar dois unboxings em um ano e os dois seriam emocionantes E agora vamos para o presente da Darkseid, sim, um livro de GTA, jovem Se chama, é o grande... Puta, eu não lembro, cara, eu vou ter que pegar aqui porque é o grande criminoso Eu acho o grande procurado Cara, não, detalhe, né? Detalhe muito foda para a embalagem da Darkseid, né? Atrás aqui é o que eu não posso mostrar porque tem meu endereço Mas tá, hashtag sem medo de ler É uma embalagem toda preta, toda chamativa, né? A galera deve olhar e deve falar Mano, que embalagem foda Bom, vamos abrir aqui a bagaça Beleza Olha só o plástico bolha Mano, é muito diferenciado, eu acho muito irado O plástico bolha deles é preto, mano Caraca, né? Muito louco, ó Para manter o bagulho aí nos trinques E aí vamos abrir aqui Abertura fácil do saco bolha E aqui está, jovens O grande fora da lei, tá? Puta, um livro sensacional da Darkseid Eu vou com certeza ler É da hora também ver a qualidade que a Darkseid tem em cada um dos livros Eles me mandaram também o livro dos Goonies recentemente Eu acho que eu falei aqui, já mostrei E o Prince of Thorns que eu estou lendo E cara, a Darkseid tem alguns livros muito legais E eu recomendo Vou deixar também o link aí da Darkseid Eu não sei onde vende os livros da Darkseid Assim, além dos lugares que eu não posso falar Porque ele está ali em conflito com os meus outros patrocinadores Mas você encontra em todo lugar E eu vou deixar o link direto da Darkseid Para que você possa ver que tipo de livro que eles produzem E a Darkseid é uma editora sensacional, velho Eles estão com um trabalho muito foda E, puta, eu estou muito feliz com essa bagulha Nossa, que livro lindo, passa Para, né, velho É muito sensacional o livro Vou dar uma lidinha na sinopse para vocês E... Nossa, malandro Aqui atrás, velho Tem a capa normal, né O material de capa normal E aqui eu acho que não vai dar Não sei se dá para vocês verem Mas tem tipo um relevo Uma marca como se tivesse passado com um pneu por cima, brother Caralho, o livro é muito bonito Olha Nossa, que foda Eles vão lançar The Warriors, malandro Caralho, esse bagulho aqui Foi um filme muito foda E tem um jogo muito foda Se não me engano é para Playstation 2 Que animal Nossa, olha a caridade da bagaça, né, velho Meu Deus Ó Caraca, parceiro Muito foda Muito obrigado Darkseid também pelo presente David Kushner A história do jogo que mudou o universo dos games Pá, que foda, né Vamos ler um pouquinho da sinopse Antes de acabar Deixa eu ver O vídeo está curtinho Quando o crime compensa Em O Grande Fora da Lei A Origem do GTA O aclamado escritor, jornalista e gamer Inveterado David Kushner Nos conduz por uma divertida jornada Com altos riscos E lucros exorbitantes Do mundo cada vez mais acelerado Dos maiores players Da bilionária indústria dos games Que movimenta mais dinheiro que Hollywood Chegando a 75 bilhões de dólares E, mano Tem muita coisa para ler Eu vou ler Cara, muito foda Muito foda mesmo Obrigado Darkseid Quando eu terminar de ler Pessoal Eu vou ver se eu trago um review Para vocês da leitura E... Cara, não Tem presente aqui Não acabou Não acabou o unboxing Tem presente Calma aí que tem presente Tem presente aqui dentro da embalagem Eu não tinha visto Caraca Que foda Cara, se liga Caraca Que foda Ah, é uma máscara Caraca Que louco É uma máscara de caveira Que foda Ih, tá virado Que louco Puta merda Se liga Assim, ó Estou pronto por crime? Deixa eu ver na câmera Se está direitinho Está torto, mano Eu não estou conseguindo me ver na câmera Que bosta Eu deixei o Audacity por cima Ah, agora foi, ó Aí você dá um nozinho aqui atrás, moleque Aí sim, mano Caralho Fiquei zica no bagulho Fiquei bonito, gente Acho que fiquei bonito Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Porque eu sou meio distraído Eu ia passar Ia jogar a embalagem com o paninho dentro, brother Bom, pessoal Então Está aí o unboxing Kit completo Livro GTA Máscara Links na descrição Para que vocês possam ter também Muito obrigado pelo apoio Espero que tenham gostado do vídeo Não esqueçam de avaliar Deixando o joinha favorito Um abraço do Patife Até a próxima E valeu